Bom pessoal, esse vídeo não é falando sobre multijogos, nem falando sobre qualquer coisa sobre arcade, né? É falando sobre um vídeo que eu vou postar, que um moleque pediu pra mim gravar ele jogando o... como que é o nome do jogo? Minecraft. O Minecraft. Então eu gravei um vídeo aqui, é o primeiro vídeo dele, parece que ele tá gostando de fazer isso, né? Influência do pessoal do YouTube aí, os games, né? Os gamers. É, gente, eu gosto de fazer vídeo, né? É isso, né? Só dá um vídeo no tchau, porque eu vou fazer um vídeo amanhã. Aí ó, aí eu gravei um vídeo aí por cima, depois eu vou instalar um programinha ali pra ele conseguir fazer os vídeos que nem o pessoal tá fazendo e fazer o canal dele, né? Mas é isso aí, pessoal. É só ver o episódio do Alejandro, e é só baixar lá, e... baixa aí, e joga. É, é isso aí. Então assiste o vídeo. Também acabou, né? É da hora isso. Hã? Vai ser bem da hora. Quer gravar o quê? Vai gravar aí, vai. Fica aí gravando aí. Caramba, se eu jogar desse jeito você vai ficar sério. Vai, fica gravando. Fica gravando. O que você tá fazendo? Vou fazer uma picadeta aqui. A gente se emociona tanto, grita tanto, que dá uma sede. Sede de bobo, sede de vírus, sede de sede. A vida mesmo é fome. Fome de bola. Começou o Brasil, ano 2015. O de bola, aqui é emoção. Aqui é aberto, é sexuário, é vivo, é de uns mediões, é branco, é Itaú, aqui é você. Polichina 93, que é amável. Estirador, desigual, tem livre-bólico, não me deixa para a forma grita. Polichina 3, que é de você. Estimamente bom, indicado, em caso de você, você vai ser mais grande, negociações para você ter preço baixo, na quarta extra. Vale os 100 gramas, 86 centavos, no clube extra. Sacola no extra, vários produtos por R$ 1,58 mil. Com essa prefeitura, não cresceu apenas o transporte, nós, cidadãos, também crescemos de importância. Cresceram as faixas exclusivas e diminuiu o tempo que passamos nos ônibus. Cresceram as alternativas de transporte. O bilhete único mensal, semanal e diário, diminuiu o gasto do passado. Cresceram os benefícios para idosos e estudantes. Cresceram o horário de funcionamento dos ônibus. É a cidade de São Paulo crescendo melhor para todos. Acho que ele joga perto desse jeito, é para parecer que é a mão dele ali, ó. Ah, estava legal. Está andando de barco? É. Que coisa é muito mais você. Em seguida, as melhores dicas para o seu bem-estar. E logo depois, você tem um encontro com a última verdade. E a quinta do dia é o professoritmo dos 21 dias. Se você não gostar daqueles dias, é porque ele absorve a transpiração sem noção. Eu sei como o meu dia começa. E agora? Sei como termina com sensação de falsinha nova. A gente tem todo dia. Experimente por 21 dias e comprove. Depois coloca lá no seu notebook. Ele quer que eu poste o vídeo, cara. Que beleza. Mas vocês quando estão jogando é impressionante. Quando vocês estão jogando vocês dois é um bra-bra-bá. É um converseiro nojento. Aí quando pede para gravar fica todo mundo quieto. Tem que ir tagarelar aí, mano. Até começando a passar mal aqui ficar olhando essa tela rodar. O que é isso? 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 Eu já vi esse negócio aqui, né, gente? É, mas eu vou embora daqui, porque vai viver com medo, então eu vou pegar tudo aqui. É, é assim, gente. Tá vendo que tá pegando a chave? Tô tentando uma, daí ela, não ela. Ovo? Nossa, eu não vou querer esse negócio aqui. Como assim? Comeu ali em cima da árvore, eu nunca vi. É, vamos lá, né? Pessoal de coco. Pessoal de coco. Caraca, meu. Tem muita pedra, vamos pegar aqui. Não, pode puxar pra mim. Ah, não rolo, não. Vamos pegar aqui, né, pede pedra. Tá de amor. Não tem nada. Tá de amor. Tá de amor. Tá de amor, Vicente? Calma! Que quantidade absurda! Como é que você conseguiu? Quanto eu peguei em mim? É. É, é. O mineral é, é. O mineral é, é. O mineral é, é. O mineral é, é. É, é, é uma coisa, sabe? Você pega diamante e ferro. Eu faço um adorado. É, é uma coisa que eu gosto. A alucinação do nada. E também, depois, eu, eu, eu tenho 100 anos de açúcar, né, gente? Aí eu vou no bobo, né? Já, já deixei minha parte rápido, ó. É só, gente, da hora. Nossa, mano, a galinha tá botando um cocô aqui de ouro. Né? É. É, assim que é. E aí, né, eu vou, eu vou cortar esse vídeo por aqui. E aí, depois eu estava um programinha pra gravar o vídeo e aí você fica aí falando que eu tô percebendo que você tá querendo fazer um vídeo só que tá assim meio com o barulho da televisão, não tá um barato assim muito legal, né? Nossa, não sei andar bem direito não, né? Eu sou bem menininho que não sei respirar, né? Vamos lá, né? Tá em foco aqui, ó. Ai, mano. Não sei andar direito, né? Mas é mínimo Minecraft, né? Aqui, ó, gente, que tá vendo ali é cacau, né? Dá pra você fazer um biscoito mas eu preciso de trigo, né? Trigo. Ó, gente, que beleza. Tá ficando a noite. Eu preciso de a lã. Eu preciso de a lã. Gente, o restone pode ser sangue. Pode ser que uma pessoa morreu. Pode ser que tem uma que você caiu. Pode ser o sangue. O sangue pode ser restone, né? Eu tô com medo, né? Não, não quero matar essa galinha. É, gente. Gente, eu achei uma praia. Beleza, né? Beleza. Uma praia legal, né? Tá vendo que eu tô... Porra. Né, gente? Já cai terra. Cai terra, né, gente? Precisa fazer uma escada pra cair em casa. Né, gente? Deixa eu pegar a cama. Vamos dormir aqui, ó. Dá pra colocar a cama? Vai dormir no meio do mato? É, gente. Eu gosto de dormir no mato. Ê, bom dia. Peguei muito a pena, mas... Dormi no mato. É, um mato. Quer dizer, não é um mato. É uma praia. Tá vendo que eu posso tomar banho. Gente. É... Eu preciso achar a vaca, né? Pra eu... Eu preciso de couro delas, né? Pra eu fazer minha roupa e pintar minha roupinha. É, deixa eu pegar. Ô. Gente, vocês vão ver, ó. Não é mod não, tá, gente? Ó, fica vendo, gente. Que é da hora, mano. Fica vendo, ó. Fica vendo, gente. Não é pra trás. Ó, fica vendo. Olha que a cor vai ficar. Ó, gente. Fica azul, sabia, gente? Bem da hora. Não é mod não, tá, gente? Eu vi no vídeo, né? Foi o Gabriel que inventou isso. Ele viu no vídeo, né? Também. Eu preciso, é... Tantas roupas aqui. Que eu faço, né? Eu também faço vídeo de Minecraft, né? Pega o lápis azul aqui. E também você pinta as cores, né? Também eu coloco aqui. E pega aqui. Ó, gente. Eu vou ficar bonita, ó. Fiquei bonita, ó. Viu, gente? Viu que é legal isso? Então. Você pode fazer todas as coisas, né? Não dá pra colocar a morte, sabe? Ai, gente. Ainda bem. Eu achei que eu come o açúcar. Mas eu não quero fazer bolo. Eu não quero bolo. Ô, bosta. Agora eu vou fundar aqui, né? Eu não sei andar direito. Bosta. Bosta. Vou morrer. Parabéns. Vem, Alejandro. Você vai morrer. É, gente. Eu sou um menino. Alejandro, né? Eu faço tantas coisas legais. Eu faço bolo. Eu mostro vídeo pra vocês. Eu sei desenhar bem. Eu sei fazer uma casa. Eu sei fazer carro. Eu sei fazer tudo. Sabia, gente? Mas esse menino corte eu posso fazer tudo se quiser. Sabia, gente? E também. Nossa. Imagem. Sarva grande vai cair. Tenor isso. E também vai bater a cabeça da Lula. A Lula vai morrer e sai fora. Isso é boidinho, né, gente? A Lula vai gritar assim. Nossa, é doido, né? É, gente. Vamos lá, né? Gente, o vídeo não... Gente, o vídeo é assim, né? O vídeo não vai acabar, não. Gente, só vou fazer um pouquinho o vídeo, né? Que o pai tá gravando aqui. Que não vai dar, né? Eu só vou fazer um vídeo. Só vou fazer um pouquinho, tá, gente? O vídeo pra vocês. Caramba, um pouquinho já tem 12 minutos. É, gente. O pai tá falando é 3 minutos, né? Quer dizer, 1 minuto. Também eu vou morrer, né? Gente, vamos lá, né? O vídeo só vai gravar assim, né? Vai ser um pouquinho. Desculpa, gente. Gente, mas eu posso fazer bem as telas, né, gente? Bem as telas. Gente, eu não posso fazer outra tela, né? Eu faço amanhã, tá? Porque eu tenho pra escola, né? Nossa. Então eu faço amanhã, né? Eu... É, gente. Desculpa que não vai dar. É, mas vai dar. Só dou valor um pouquinho aqui, né? É, vem lá, né? Deixa eu pegar o bolo. Beleza. Agora eu tô conseguindo andar de novo, né? Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Gente, eu quero colocar uma cabeça. Pode ser. Vou colocar a cabeça. Restore. Olha, gente. Olha que é da hora. Olha. Pode ser sangue isso daqui, ó. Tá escrito Restore. Olha, que da hora. Você pode... Gente, é de mentira. Pode ser sangue, sabe? Gente. É isso que é o vídeo, né? Eu vou... Eu vou deixar aqui, né? Pode ser que a pessoa... Pode ser que a pessoa tava com medo e a aranha matou, né? De for culpa. E é isso, né? E também... Eu deixei muito curtir rápido, né? Também dá pra colocar os bichos, né? Dá pra tirar aqui. E também dá pra colocar mod, sabe? Dá pra colocar do vaso, dá pra colocar... É... Das cadeiras, dá pra colocar tudo, né? Dá pra fazer tudo, né? É, gente. Até que vocês gostaram, né? E tchau, gente. Né? Amanhã eu faço um vídeo pra vocês, né? O pai tá cansado. Fui. Tchau. Tchau.